Em Paris, terminou a criação entre o ex-diretor do FMI e a jornalista francesa que o acusa de tentativa de violação. Dominique Stroscan e Tristan Banon tiveram de confrontar-se diretamente na sede da Polícia Judiciária sem a presença dos advogados. Durante um primeiro interrogatório, a 12 de setembro, Stroscan admitira que fez avanços à jovem. Mais tarde, numa entrevista, afirmou que a versão de Banon é imaginária e caluniosa. Banon, de 32 anos, solicitou este frente a frente como parte das investigações preliminares ordenadas pela Procuradoria após a queixa apresentada em julho por factos que remontam a 2003. Após a criação, a Procuradoria tem agora três opções, declarar a prescrição dos factos, arquivar a denúncia ou abrir um processo. Banon afirma que se a denúncia for arquivada, apresentará queixa no civil.